Fala aí, pessoal! Estamos de volta para mais um bloco de Direito Civil. A gente está analisando os bens. E a gente verificou que os bens estão lá do artigo 79 ao artigo 103 do nosso Código Civil. A gente também já enxergou o conceito de bens, a análise acerca de coisas, de patrimônio, e aí a gente entrou a fundo na classificação que o próprio Código Civil nos traz. Já falamos de bens móveis e imóveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, fungíveis e infungíveis, e a partir de agora a gente continua analisando os bens considerados em si mesmos, mas a gente vai falar acerca dos bens singulares e dos bens coletivos. Ao término, a gente fala dos bens reciprocamente considerados, principais e acessórios, e por final, a gente fala acerca da titularidade do domínio. Combinado, então? Pega o seu material, vamos lá no slide para a gente ver essa classificação. Olha só, a figura que a gente está vendo é exatamente isso, né? Então a gente já viu aqui todos esses, agora a gente vai falar dos bens singulares e dos bens coletivos. Bora lá, então. Olha, o artigo 89 vai trazer para a gente o que são esses bens singulares. E aí ele traz essa seguinte expressão que cai o tempo inteiro em prova, cara. São singulares os bens que, embora estejam reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Vira e mexe, já comentei com você isso, né? Se você nunca ouviu, fica ligado também. As provas de concurso acabam cobrando o direito civil em questões que, às vezes, eles pegam, elaboram lá uma situação fática e te perguntam o que é o instituto, mas, por vezes, ele simplesmente diz sobre bens, dois pontos, letra A, copia os artigos. E aí esse artigo aí sempre cai, sempre cai, está lá o tempo inteiro. O que seria esse bem singular? O bem singular é aquele bem que a gente analisa ele mesmo de maneira individual. A gente consegue enxergar a individualidade dele, esteja ele sozinho, esteja ele num conjunto de bens. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, olha, essa caneta, essa caneta aqui, ela vai ser considerada um bem singular, por mais que ela tenha aqui esses bens, essas partes integrantes, né, ou componentes dele. Então a gente vai ter isso daqui como um bem individual. Eu consigo verificar esse bem aqui por si mesmo, de maneira individualizada. Diferente quando a gente observa um bem que é um bem coletivo. Esse bem coletivo, ele é chamado de universalidade. Ele pode ser uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito. Mas vamos continuar aqui nos singulares para a gente ver mais informações sobre ele. Olha lá no seu material. Então, ó, esses bens singulares, a doutrina vai acabar dividindo ele também entre bens individuais, desculpa, singulares, né, simples. E também em compostos. Simples, a gente pode colocar aqui exemplo do animal, ele surge naturalmente. A gente consegue enxergar a individualidade daquele bem singular. Composto é porque a gente vai ter essas peças interligadas. Essas peças interligadas que vão ser chamadas de partes integrantes. Partes integrantes. E também como partes... Componentes. Partes componentes. Opa, eu volto aqui. Ó, então se a gente olha, por exemplo, para uma câmera fotográfica, grandona, sinistrona e tal. E aí a gente coloca aquela lente, né, ela pega um zoom gigantesco. A gente observa que aquela câmera ali, ela é um conjunto individual. Só que a lente vai ser uma parte integrante dela. A gente pode retirar a lente daquela câmera e vai verificar que ela vai existir de maneira individual. Diferente quando a gente tem uma parte componente. Se a gente pega, por exemplo, uma parede, a gente vai conseguir enxergar que para aquela parede ser constituída, a gente colocou tijolo e colocou cimento. Cimento vai ser uma parte componente. Eu não consigo mais retirá-los. Então a gente tem nessa classificação os bens que são considerados singulares, né, que são considerados de per si, de maneira individual, por si mesmos, individualizados. Diferente quando a gente olha para os bens coletivos. Vamos lá para a gente dar uma olhadinha para verificar o que seria essa universalidade de fato, que eu consigo ver, e essa universalidade idealizada, que está aqui, olha, na nossa mente, é uma universalidade jurídica. Olha aí na sua tela. O artigo 90 diz para a gente, aqui, olha, o exemplo aqui, uma ovelha é um bem individual, um livro é um bem individual. Então o artigo 90 diz, constitui uma universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que pertinentes à mesma pessoa, tem uma destinação unitária. Bom, quem que a gente pode colocar como exemplo aqui? Deixa eu ver se está. A gente pode colocar, por exemplo, uma biblioteca. Ah, está aqui, olha. Olha aqui nessa universalidade de fato. Nessa universalidade de fato, a gente pode incluir uma biblioteca. A gente pode incluir um rebanho aqui de ovelhas. Olha, enquanto a gente já classificou e informou que a ovelha é um bem individual, considerado de per si, e o livro também, quando eles estão reunidos, a gente consegue ainda enxergar essa individualidade deles, mas eles formam um todo. Forma a biblioteca, forma aqui o rebanho de ovelhas. Diferente do que a gente tem acerca da universalidade de direito. A universalidade de direito é o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. A gente viu essa informação aqui quando a gente tratou lá de patrimônio, lembra? Patrimônio ativo ou passivo. Vai formar aquela universalidade de direito das pessoas, né? Sendo garantido para as pessoas também aquele patrimônio mínimo. O que a gente pode verificar, então, como exemplo, outros exemplos de universalidade de direito. Você já ouviu falar na Varig? Era uma grande companhia aérea brasileira que pediu falência, né? Ou melhor, foi decretada a falência na justiça. Era uma pessoa jurídica que existiu, mas ela começou a mandar tão mal no mercado que ela teve que ser extirpada. Saca, tira lá a Varig desse local, porque ela está trazendo muito prejuízo para vários credores. A gente decreta a falência dela, ela perde a personalidade jurídica, e ela subsiste até a sua liquidação. Beleza. Esse grande conjunto chamado de massa falida, conjunto de bens, né? Em ativos e passivos, vai ser considerado uma universalidade de direito. Da mesma forma, está aí no seu material quando uma pessoa morre. A pessoa morre e aí a gente vai ter todos aqueles herdeiros herdando ao mesmo tempo aquele patrimônio lá, pela saizine, princípio da saizine. Ali a gente vai ter a formação do espólio. O espólio do Rafael que faleceu, ele vai ser considerado uma universalidade de direito. Olha aí na sua tela. Então aqui, ó, Varig, exemplão para você lembrar, né? E também, fulaninho morreu. Opa, morreu aqui. Deixou esse bem ou outros bens para essas determinadas pessoas. Esse espólio aqui vai ser considerado um bem... Desculpa, né? Uma universalidade de direito, portanto um bem coletivo. Um bem coletivo. Beleza? Tranquilo, vamos lá. Seguindo, então, a gente vai falar agora sobre os bens reciprocamente considerados, onde a gente analisa os bens principais e os bens acessórios. Olha, bem principal, ele vai ser aquele bem... Opa. Vai ser aquele bem que tem uma existência própria. Ele é independente. A gente consegue enxergar ele. Os acessórios vão ser aqueles bens que dependem da existência de um bem principal. Então a gente consegue enxergar aí várias possibilidades de bens acessórios. E os bens acessórios, eles vão ser divididos aí em produtos, frutos, pertenças, benfeitorias, que a gente vai falar daqui a pouco. Só que a primeira informação que a gente tem que lembrar é acerca da gravitação jurídica. Existe uma grande regra que diz que os acessórios seguem o destino do principal. Eles ficam gravitando ao redor daquele bem principal. Então a gente pode enxergar, por exemplo, uma árvore. A gente pode enxergar uma árvore. E aí esses frutos na árvore, eles vão ser considerados... Esses frutos na árvore serão considerados bens acessórios quando a gente analisa ele de maneira recíproca. Então aqui, olha, a árvore vai ser considerada um bem principal. Principal. Enquanto esses frutos vão ser considerados um bem acessório. Um bem acessório. Esses frutos aqui, eles ficam gravitando ao redor, né? De maneira jurídica, né? De maneira ideal. Gravitando ao redor desse bem principal. E ele segue sempre a sorte do bem principal. Se essa árvore aqui, ela está plantada na terra, no solo, ela vai ser considerada... Aqueles frutos vão ser considerados o quê? Bens imóveis. Foi? Foi. Olha lá então. Ó, por esse princípio, quando tivermos um bem principal, os demais que têm relação com ele serão acessórios e o acompanharão. Ou seja, os bens acessórios gravitam na órbita do principal. Bom, e quais são esses acessórios? Bom, não estava aqui o artigo 92, né? Vamos só colocar aqui... Artigo... Depois, né? Não deixa de fazer leitura, vai estar lá no teu material. O artigo 92, ele vai falar sobre os bens principais e acessórios. Ele traz lá uma conceituação. Ele vai dizer que o principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. E acessórios é aquele cuja existência supõe a do principal. Bom, quais são esses bens classificados como bens acessórios? A gente tem aí os frutos, nós temos os produtos, nós temos as pertenças e também temos as benfeitorias. Vamos dar uma analisada por quê? Está vendo aqui esses frutos? Esses frutos, eles têm uma periodicidade. A gente pode destacar eles desse bem principal. E, periodicamente, essa árvore aqui vai sempre dando frutos. Diferente quando a gente fala, por exemplo, de uma jaziga, jazida, jazida de minério, né? Fazendo extração lá de diamante. Vai chegar um momento que aquele bem ali vai ser finito. Ele não vai continuar de maneira constante, né? Sendo produzido. É por isso que ele vai ser chamado de produtor. Então, temos os frutos e temos também produtos. Vamos dar uma analisada primeiro aqui nos frutos. Porque existe uma grande classificação acerca dos frutos. Se eles ainda estão presos, se eles ainda surgirão, se eles já foram destacados, se eles estão armazenados, se eles não foram retirados. Dá uma olhada, então, aí no material, olha. Então, esses frutos, eles são bens acessórios que surgem e são retirados de um principal de maneira periódica. E eles não geram a destruição daquele bem. Como as frutas das árvores. E aí vai ser chamado de um fruto natural. E também os aluguéis dos imóveis, que vai ser um fruto civil. Então, se você tem um imóvel lá e você está alugando ele, alugando ele para alguém, a cada mês, por exemplo, de maneira periódica, ele vai gerar frutos. Ele vai gerar aquele dinheirinho lá para você. E olha, eles podem ser considerados como frutos pendentes porque estão presos. Então, pendente, está preso ainda a coisa. Por exemplo, ainda não foi colhido aquele fruto. Percebidos ou colhidos são aqueles destacados. Também temos os estantes. Aqui, olha, pensa exatamente numa fruta que foi separada da árvore e está armazenada para uma venda futura. Então, ele vai ser um fruto estante. Está lá na estante do armazém. Os frutos percipiendos, eles foram... São frutos que não foram colhidos. Então, eles deveriam, mas ainda não foram colhidos. E os consumidos são aqueles que já foram utilizados, tá? Então, nós temos os frutos pendentes, percebidos, estantes, percipiendos e consumidos. Acerca de produtos, olha lá o que eu falei, né? São utilidades que são finitas e elas vão sendo retiradas lá do bem principal, como as pedras preciosas de uma área de mineração. Ó, apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Então, olha, apesar de eu ainda não ter colhido, plantado essas frutas, eu posso fazer a venda daquelas frutas. Eu posso fazer um negócio jurídico. Então, ó, meu filho, quando eu colher, eu te entrego. E aí, a gente firma, né? Termina completamente aquele nosso negócio jurídico por conta dessa minha obrigação que eu farei, né? Vou colher e vou te entregar. E a gente tem aqui essa possibilidade. Tanto de frutos quanto de produtos, eles podem ser alvo de negócio jurídico mesmo antes de serem retirados, tá? Foi? Beleza. Bom, classificação importante aqui sobre as pertenças. Eu não sei se você lembra, a gente falou, quando está falando sobre bens imóveis, a gente falou que os bens imóveis, eles são classificados como bens imóveis por natureza, por uma acessão artificial, por uma acessão natural, e os imóveis por determinação legal. Lembrou? E eu comentei com você que o Código Civil de 2016, ele tinha uma informação acerca da acessão intelectual. A acessão intelectual seriam, por exemplo, aqueles bens, aqueles maquinários dentro de uma fábrica utilizados lá para aquela determinada produção. Eles eram considerados bens imóveis por uma acessão intelectual. Eles foram retirados dessa classificação, não existe mais essa classificação no nosso Código Civil, mas temos a classificação de pertenças. E essas pertenças vão acabar lembrando exatamente esses imóveis por acessão intelectual. Como os não mais existem, a gente só analisa eles como bens reciprocamente considerados. Olha aí. Quem seriam, então, essas pertenças? As pertenças são aqueles bens que não constituindo partes integrantes, eles se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Essa definição aqui é a definição contida diretamente lá no artigo 93 do nosso Código Civil. E aí a gente pode verificar que essas pertenças, por exemplo, seriam aí um, por exemplo, um piano dentro de uma casa. Ele está sendo utilizado ali para aquele uso, para aquele serviço, para aquele aformoseamento do imóvel. Ele vai ser considerado uma pertença. Beleza? Beleza, então. Vamos lá, então. Ah, olha só. Informação importante aqui, né? Do artigo 94, ó. Que o negócio jurídico que diz respeito ao bem principal ele não abrange as pertenças. salvo se o contrário resultar da lei, então se tiver determinação legal, ou então da manifestação da vontade das partes ou da circunstância do caso. Então grava. A regra é que não vai haver a gravitação, o princípio da gravitação jurídica quando a gente fala de pertenças. Só vai ocorrer se resultar da lei, da manifestação da vontade ou então da circunstância do caso. Beleza? Então, ó, enquanto os acessórios seguem o principal, aqui quando a gente fala de pertença vai poder haver algumas exceções a essa pertença. Então pode ser, né? A não ser que, por exemplo, aquele piano que está na casa lá, né? Pô, embelezando aquele local sendo utilizado na casa. Se ele não for alvo do objeto do contrato, se não houver expresso dizendo, opa, meu filho, vou lá transferir, então ele não segue o principal. Que seria, por exemplo, a venda da casa. Foi? Mas se tiver constante daquele contrato, aí sim ele segue também o principal. Beleza? Beleza? Vamos lá. Próxima informação acerca das benfeitorias. Olha, essas benfeitorias, elas são divididas, né, pelo nosso Código Civil em benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Informação direta lá do nosso artigo 96. As voluptuárias, merda de leite ou recreio. Não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Por exemplo, aqui uma piscina. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Por exemplo, lá se a gente, né, colocou uma, uma, uma porta de blindex numa determinada varanda, né? Enfim. E necessárias são as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriorem. Cara, tive que colocar um telhado no determinado imóvel. Aí aqui a gente tem uma benfeitoria que é necessária. Classificação das benfeitorias voluptuárias, necessárias e úteis. Artigo 96 do nosso Código Civil não deixa de fazer a leitura. Bom, agora vamos falar dos bens públicos. A classificação de bens públicos que a gente tem no Código Civil é uma classificação residual. Desculpa, né? A classificação de bens quanto a titularidade e domínio é uma classificação residual. O que isso quer dizer? O Código Civil vai falar pra gente o que são bens públicos. Tudo o que não for bem público aí vai ser considerado um bem particular. Um bem particular. E aí pra isso a gente precisa relembrar alguns conceitos que a gente viu lá de pessoas jurídicas. Lembra que a gente falou que pessoa jurídica de direito público serão a União, os Estados, direito federal, municípios, as suas autarquias, as associações públicas e outras, os territórios, né? E outras entidades que sejam criadas por lei? Pois é, a informação que está lá no artigo 41 do nosso Código Civil. Aquelas pessoas jurídicas de direito público, elas terão bens. E quanto a titularidade, eles serão considerados bens públicos. Olha aí no seu slide pra gente verificar o Código, ó. Olha o artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Residual, ó. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem. E aqui a gente tem uma classificação dos bens quanto à destinação. Classificação do bem público quanto à destinação. Essas informações aqui a gente consegue enxergar muito quando você estuda o direito administrativo. eu tenho certeza que pra tua prova vai cair direito administrativo, não vai? Vai, né? Português, constitucional, administrativo tá sempre em toda prova. No direito civil ele traz essas informações lá a partir do artigo 98 até encerrar no artigo 103. Sobre quem? Sobre bens públicos. Então, quanto a uma destinação, esse bem público ele pode ser considerado bem de uso comum do povo. Opa, peraí. Bem de uso comum do povo. E aí o próprio Código Civil vai trazer pra gente como as praças e os rios, as ruas. Temos também um bem de uso especial que ele tá afetado, essa palavra importante, afetada a prestação ao uso daquele serviço, aquele serviço público. E o bem dominical ou dominial. Aí uma grande diferença entre eles é o seguinte, o bem dominical ou dominial ele pode ser alienado de acordo com a determinação na lei. Então, se a lei tiver previsão, a própria lei que vai falar isso vai ser a lei 8666 de 93, lei de licitações e contratos, normas gerais e as outras legislações, traz a possibilidade de você fazer alienação de um bem público, um bem que seja dominical, que esteja desafetado a prestação. um bem de uso especial e um bem de uso comum do povo, eles não podem ser alienados enquanto mantiverem aqui essa característica de destinação uso comum do povo ou especial. Agora, todos esses bens aqui, eles possuem algumas características e uma grande característica que a gente enxerga aqui no Código Civil é que eles não podem sofrer a prescrição aquisitiva. Não corre contra eles essa prescrição aquisitiva, logo, não pode sofrer uso capião. A administração não perde a titularidade por mais que alguém esteja utilizando esse bem, seja bem de uso comum do povo, uso especial ou dominical. Se você enxerga, por exemplo, uma praia, cara, uso comum do povo, uma estrutura de guarda-vidas vai ser considerado um bem de uso especial. Agora, um bem que não está mais afetado da prestação de serviço público, aí ele vai ser dominial. Um imóvel largado, um imóvel vazio, um veículo que não está sendo utilizado, um maquinário que não presta mais, vai ser considerado bem dominical ou dominial. Dá uma olhada, então, aí no seu código civil, olha lá. O 99 traz essa classificação quanto à destinação, e aí a gente tem aqui o artigo 100 informando que eles são inalienáveis, informação que havia trazido para vocês já. 101, fala que eles podem ser alienados, os dominicais, observando as exigências da lei. 102, bem público não está sujeito a uso, capião, e olha, eles podem ser a título gratuito ou retribuído, inclusive, o bem de uso comum do povo. Conforme foi estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencem. Deixa eu ver aqui se tem mais... Não. Então, olha lá, está o artigo 41 para a gente lembrar quem são essas pessoas jurídicas de direito público interno. E aí, para a gente poder encerrar esse bloco, a gente vai falar um pouco sobre o bem de família. Lembra lá que a gente tinha falado do patrimônio? Deixa eu só voltar aqui, né? Ó. Então, a gente vai falar agora aqui do bem de família. O bem de família, ele tem uma proteção por essa lei 8.009 de 90, e ela vai trazer uma grande característica que é da empenhorabilidade de um bem de família. é para a gente garantir aqueles princípios básicos, né? Dignidade da pessoa humana e garantir também o que nós havíamos falado anteriormente do patrimônio mínimo. Devemos garantir o patrimônio mínimo da pessoa, inclusive com a possibilidade aqui, exatamente do que a gente está tratando, da empenhorabilidade do bem de família. Observe que a lei, quando ela foi criada, ela trouxe a seguinte possibilidade, olha, aquele bem de família vai ser empenhorável daquele casal, né? Constituiu aquela família, mas a gente tem a possibilidade também de uma pessoa solteira, né? Ter a possibilidade de defender o seu bem de família, de não ser penhorável. Da mesma maneira que nós temos a pessoa viúva, também vai garantir a possibilidade. E a jurisprudência, né? Do STJ, a jurisprudência nacional, vem entendendo, inclusive, uma situação que é bem bacana. imagina que nós temos um cônjuge, né? Sei lá, Rafael e Alessandra casaram-se e aí decidiram constituir uma empresa. E aí, por conta de tributação e tudo mais, eles decidem comprar, adquirir aquela empresa no nome da pessoa jurídica que eles têm em conjunto, né? São sócios de uma PJ. São casados, uma sociedade conjugal, e são sócios em uma pessoa jurídica. Ok. Se aquela casa, aquele imóvel, ele for utilizado para a moradia daquele casal que é sócio de uma empresa, mas ele está registrado no nome da PJ, mesmo assim, essa empresa multifamiliar, ela vai ter a possibilidade, vai ter a garantia de ser defendida como bem de família. Garantido, portanto, a existência daquele patrimônio mínimo que vai ser empenhorável. Vamos dar uma olhada aí? Olha, pega aí na lei, está lá no artigo primeiro que vai falar sobre essa empenhorabilidade. Olha, o casal ou da entidade familiar. Aí o STJ, criando a súmula 364, decidiu por esse verbete, olha, o conceito de empenhorabilidade bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Aí no seu material, eu tenho a emenda, né, de um recurso especial que foi julgado lá no STJ, que tem esse entendimento da empresa multifamiliar sendo também garantido esse patrimônio mínimo, portanto, defendendo a empenhorabilidade do bem de família. Foi? Beleza, gente, ó, artigos 79 ao 103, fazendo menções sobre outros artigos aí do nosso Código Civil, a gente falando aqui da parte geral. Então, a gente viu pessoas naturais, pessoas físicas, domicílio, e agora a gente terminou falando de bens. Não deixa de fazer leitura, depois corre para fazer também um treinamento, daqui a pouco a gente volta para falar sobre mais informações sobre direito civil. Eu sou o professor Rafael Campos e até a próxima.